Olá, a Copa do Mundo trouxe para o Brasil mais de 2.300 compradores, investidores e formadores de opinião de cerca de 100 países para a realização de negócios. A ação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, pretende projetar a imagem do país no mercado internacional. O projeto de promoção comercial do Brasil na Copa foi apresentado à imprensa, no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. Acompanhe. Fazer uma breve introdução da nossa iniciativa, que foi aproveitar o momento da Copa, o evento Copa do Mundo, para fazer uma Copa de Negócios. A gente realmente viu que era uma oportunidade onde nós estaríamos com a mídia toda internacional aqui no Brasil. Nós temos aqui um potencial de mostrar que é o maior evento do mundo a nível de mídia, um dos maiores. E aí a ideia era mostrar um Brasil competitivo, um Brasil tecnológico, um Brasil de empresas, de empresários que têm potencial, que têm capacidade de gerar soluções criativas, soluções sustentáveis, soluções que encantam o mundo. Essa foi a nossa estratégia que teve início na Copa das Confederações, onde nós trouxemos mais de mil empresas que vieram para esse evento. E, dali, tivemos um resultado de 3 bilhões de dólares que foram gerados nos meses seguintes dos mais diversos setores. Foram quase 70 setores que participaram dessa iniciativa. Então, só uma pequena explicação para vocês. Nós convidamos várias empresas que tinham uma agenda prévia, antes dos Jogos, nas mais diversas regiões do interior do Brasil, ou nas capitais, que tinham uma agenda com empresas especificamente, supostamente, como a Stefanini aqui, onde trouxemos pessoas que vieram e passaram uma semana antes, tendo contato com a empresa, visita técnica nas empresas, e depois esse comprador ou esse investidor internacional teria direito a ficar um dia para ver o jogo Brasil com algum país durante a Copa das Confederações. Isso trouxe um resultado que foi muito bom para o Brasil, a nível de imagem, mostrando empresas, empreendedores com a capacidade de, como eu falei agora, de ter produtos de tecnologia, criatividade, soluções sustentáveis, dos mais diversos segmentos, calçados, móveis, alimentos, TI especificamente, setor da economia criativa, cinema, música. Então, tudo isso gerou para a gente essa imagem. E, na Copa do Mundo, nós trouxemos 2.300 convidados de mais de 110 países. A Copa tem essa capacidade de chamar a atenção aonde o mundo está voltando com seus olhos para o Brasil, e aí sim, no Brasil, com essas empresas que eu acabo de mencionar aqui para vocês, com soluções fantásticas. Acho que a Stefanini pode dar seu depoimento aqui, falando do seu produto, da sua tecnologia, que são produtos que encantam, são produtos que mostram um Brasil além do futebol, um Brasil além dos estereótipos, que é essa campanha que a gente desenvolveu, que é o Brasil Beyond. Então, mostrar um Brasil que tem tecnologia, empresários que são sustentáveis, são criativos, tem uma tecnologia e que estão espalhados em vários países. E aí foi, então, que a gente trouxe esses diversos, diversos, como eu falei, 2.300 empresários que já tiveram, ontem, no jogo do Brasil com a Croácia, tiveram uma agenda de uma semana antes, visitando os vários polos do Brasil, seja em Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, polo médico-dontológico, ou polo calçadista, no interior de São Paulo, em Franca, ou no interior do Rio Grande do Sul. Então, todas as empresas de alimentos, calçados, tiveram uma agenda e depois tiveram a oportunidade de ver um jogo no Brasil com a Croácia ontem. Isso vai se repetir em todos os jogos. Nós temos cinco sedes, seis sedes, desculpe, que nós teremos esses jogos. E aí você tem a agenda prévia de uma semana de visita técnica e contato, uma rodada de negócio com as empresas brasileiras. Para nós, já foi, como você falou, foi uma Copa de Negócios, uma Copa de Resultados, de oportunidades, para esse Brasil empreendedor, para esses empresários aqui, que têm mostrado um Brasil realmente diferente, um Brasil positivo, um Brasil crescente, um Brasil que tem uma tecnologia que encanta o mundo. Então, esse, para nós, tem sido já um resultado, para nós, já tivemos algumas empresas que geraram, já tiveram resultado de exportações, uma empresa chamada, acho que vence tudo, já teve seus negócios. E também, a Stefanine pode depois contar a sua experiência, mostrando o que isso já gerou, o que está gerando e a imagem que fica desse Brasil, desse empresário, desse Brasil empreendedor, desse Brasil tecnológico que nós temos aqui. Obrigada, Maurício. Olá, Bruno. Bom dia. A Stefanine, vou contar só um pouquinho um histórico para vocês entenderem. A Stefanine é uma empresa, ela tem 26 anos, a gente está no mercado de serviços de tecnologia e da informação, a gente presta serviço, normalmente, para grandes empresas, para médias empresas, na área de integração de sistemas, a área de suporte de sistemas, construção de sistemas, integração também de infraestrutura e hardware, esse tipo de coisa. Durante esses 26 anos aí de trajetória, a gente procurou sempre, como uma empresa nacional, uma das nossas grandes, que a gente almejava bastante, era ser uma empresa de nível global. para vocês terem uma noção hoje, é uma empresa, nós temos cerca de 17, 17 mil funcionários, desses 17 mil funcionários, cerca de 7 mil estão lá fora. A gente está presente aí hoje em 33 países e o nosso faturamento, mais ou menos, é cerca de 45% do nosso faturamento hoje vem de fora do Brasil. dentro desse contexto, a própria iniciativa da Apex, para a gente é muito interessante, ou seja, divulgar não só um mercado que é interessante, ou seja, um mercado de tecnologia, um mercado de serviços serviços para grandes, para grandes empresas lá fora, um mercado que normalmente o Brasil, ele não é, normalmente as pessoas não associam o Brasil a esse tipo de mercado, mostrar um pouquinho do que a gente é capaz, hoje para vocês terem uma noção, se vocês pegarem vários estudos aí de empresas, como a Fundação Dom Cabral, por exemplo, ela mostra a Stefanini como uma das, entre a segunda e quinta maior empresa mais internacionalizada do Brasil, num segmento que é diferente, num segmento de tecnologia e de informação. A presença nossa é muito em cima da Europa e Estados Unidos, e na América Latina também, embora a gente também tenha posições na Ásia. A nossa participação em cima da Apex é, a gente já está junto já em vários eventos, né, da Copa das Confederações, Fórmula 1, etc., a gente já trabalha junto há bastante tempo, né, Maurício? É, exatamente, é trazer empresários, trazer executivos lá de fora, para conhecer isso que a gente pode ter aqui dentro do Brasil, que é o Brasil exportando o que tem de mais precioso, que são exportando o nosso bem intelectual, né, que no final das contas, a gente, como uma empresa de serviço, né, o que eu exporto, o que eu vendo lá fora, são os serviços dos brasileiros, né, em cima de tecnologia. Ok? Ok?